Não se sabe ao certo como e quando elas surgiram, mas as superstições ligadas à chegada do novo ano, seja em busca de sorte, saúde, paz, dinheiro ou amor, continuam sendo cumpridas por muita gente. Eu faço, na passagem do ano novo, eu faço muito barulho. Eu bato panela, eu abro a porta, eu ponho músicas bem altas, sabe? Eu canto, danço. Essa é a minha superstição. Mas pra que que é? Ah, porque se tiver algum espírito, alguma coisa aborrecendo, eles saem correndo, porque eles não aguentam barulho, né? Ah, eu faço, faço todas. Como eu te falei, eu acho que tem que fazer tudo pensando que vai ser sempre pro melhor, pra gente e pra todo mundo. A gente não pode pensar só na gente, né? A gente tem que pensar no coletivo. Se eu tô feliz, eu também quero que as outras pessoas estejam. Então eu acho que isso que é legal no ano novo. Você pensar que todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai se dar bem, saúde pra todo mundo, né? Que todo mundo vai melhorar de vida, eu acho que isso que é legal. Tem também aquelas pessoas que não acreditam e aquelas que fazem, mas nem sabem ao certo o porquê. Não, nenhuma, eu não acredito. Pra mim o que vale é viver bem o ano todo, não somente um dia. Eu pulo as ondinhas na praia. Você faz isso todos os anos? Todos os anos. Isso representa alguma coisa? Na verdade, não. O que você continua fazendo? Eu acho que é um hábito que a gente pega, né? Assim, todo ano você pulou um dia querendo dizer que parece que vai mudar alguma coisa. Mas não muda não, é só superstição. Todo mundo faz e a gente vai na mesma onda. Na loja de artigos religiosos, a procura por alguns itens aumenta já na semana que antecede o dia 31. Bom, geralmente nessa época do ano, o pessoal procura muito banho de sete ervas, vela da prosperidade, de abrir caminho, né? Pro amor, pra pessoa entrar o ano bem. O que seria bem? Fazer uma limpeza espiritual no corpo, né? Tomar um banho de descarga, pra poder entrar o ano livre de todas as demandas, todos os maus fluidos. Geralmente, é o banho de sete ervas mesmo, o mais procurado. Tem gente que faz outras coisas, mas aí já é de cada um, né? Enquanto a gente vai indicar, a gente indica o de sete ervas. As oferendas mais procuradas ainda são pra Iemanjá? Ah, com certeza são e acho que vai continuar sendo, né? Porque praia, a gente mora na cidade praiana, então o que rege mesmo é Iemanjá, né? Você vai colocar o barquinho, colocar as flores, perfume, pente, espelho. Em meio a tantas superstições e simpatias, não pode faltar a roupa branca. Essa ainda é a cor mais procurada para a data, pois além de iluminar os caminhos, simboliza a paz. Tão almejada por todos. Aumentou a procura por roupas brancas aqui na sua loja? Sim, aumentou muito. Aumentou 50% que todo o público ia vestir branco, pra passagem de ano. É uma boa época pra aumentar as vendas? Bastante, graças a Deus. Tô feliz. Aprenda agora como fazer o banho de sete ervas, tão procurado por quem quer começar o ano, literalmente, de alma lavada. Você ferve a água, coloca as ervas, abafa, aí deixa amornar a coa e joga do pescoço pra baixo. Esse banho, ele vai tirar todas as impurezas do corpo, espirituais, né, no caso. Quando que deve ser feito? No último dia do ano? Sim, no último dia do ano, dia 31, pra você já entrar o ano já, né, de corpo limpo, né.